Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã, trazendo as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville. Afinal de contas, eu estou na Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí com o Dom Batista. A Bari Semi Novos tem para você as melhores ofertas. Olha só a primeira! Eu tenho para você aqui na Bari Semi Novos, este HP 20X, é um modelo hatch, câmbio automático, é um prêmio em 2015. Vale a pena você vir para cá conferir de 47 mil por apenas 43 mil e 900. Eu disse, apenas 43 mil e 900. Agora, olha só esta outra super oferta. Foxtrend, este é um G2 1.0, ele é completo com ar direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2012, de 29 mil por apenas 25 mil e 900. Eu disse, apenas 25 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super oferta, Figuete 1 no Actrativ. Este é um ponto zero, é completo. Ar direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017. Custo-benefício é economia no seu bolso. Vale a pena você vir para a Bari Semi Novos. Oferta imperdível. Apenas 34 mil e 500, eu disse. Apenas 34 mil e 500. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este é um WhatsApp e entre em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super oferta, Ford Fiesta Rokan. Este é um ponto seis, ele é completo. Vai com ar direção, vidros e travas elétricas. Está bem calçado de pneus. O ano é 2013. Preço de mercado gira de 29 mil e 900 a 32 mil reais. Aqui na Bari Semi Novos, apenas 25 mil e 900. Eu disse, apenas 25 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas da Bari Semi Novos, nós preparamos para você este Figa de Palio Atrativ 1.4. Ele é completo. O ano é 2013. Este vai com ar, direção, vidros e travas elétricas. Oferta imperdível da Bari Semi Novos. Apenas 28 mil e 500. Eu disse, apenas 28 mil e 500. Então, você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo. Porque até as nove horas da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record com o carro bem 10. E as ofertas mais incríveis das melhores lojas preparadas para você. E as ofertas mais incríveis das melhores lojas preparadas para você.